E vamos começar pelo recheio da nossa espirrinha mini de festinha, porque a gente vai precisar que o recheio dê uma descansadinha. E aí aqui na frigideira vamos colocar um pouquinho de azeite. Com o azeite já quente a gente entra com o alho amassadinho. E todas as medidas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Deu só uma leve douradinha aqui, você já entra com a sua PTS, que já tá hidratada, já tá bem lavadinha, tirou todos os pitatos dela. E gente, nessa receita, por incrível que pareça, combina mais a PTS mesmo do que a carne de cogumelo, que é a carne da terra. Tem gente que só vai querer fazer de carne de cogumelo, fica à vontade, fica super à vontade. Só que fica melhor com essa, você já vai ver porquê. Agora a gente vai entrar com vários temperinhos, tudo a gosto, um pouquinho de shoyu. Uma pitadinha de cominho. Entrar com uma pitada também de orégano seco. E uma pitada de sal também. Só pra dar uma acertada, porque a gente não colocou muito shoyu aqui, tá? Aí eu coloco um pouquinho de pimenta preta moída aqui. Agora vamos entrar com uma coisa que vai ser essencial pra dar o sabor, que é um pouquinho de limão. Essa PTS aqui tá pronta, vamos reservar ela. Agora um truquezinho, que ele é muito simples, só que, meu, é isso que vai deixar a sua esfirrinha igual aquela de festinha mesmo, sabe? Que ela é bem úmidazinha por dentro. A gente vai triturar aqui no processador o tomate e a cebola, tá? A gente não vai refogar eles junto com a PTS. Eles vão cru e eles vão assar dentro da esfirra. É bem que nem molho de pizza mesmo, sabe? E esse é aquele truquezinho pra deixar o gosto muito parecido com aquela esfirrinha que você comia antigamente, né? Aquelas de festinha, de carne bem grudadinha. Bom, vamos lá. Você vai formar uma pastinha com isso aqui. Ó, e é assim que fica a pastinha. Ela fica em micro pedacinhos, ela se junta. A cebola se juntou completamente no tomate. Agora eu vou trazer aqui a PTS, que a gente acabou de refogar, e vou juntar essa nossa pastinha de tomate com cebola. Ela é crua mesmo, viu, gente? Não coloca ela no fogo pra cozinhar, porque senão não vai ficar com o gosto daquelas esfirrinhas de festa. A gente coloca um pouquinho de sal aqui pra temperar ela. Agora você vai deixar isso aqui na geladeira um tempinho, pra PTS sugar todos esses caldos, esses sabores da pastinha. E pra começar a massa da sua esfirrinha, você vai pegar um leite vegetal mormon e colocar na tigela. Agora a gente entra aqui com o açúcar. A gente dissolve aqui o açúcar no leite, tá? E a gente vai entrar agora com o fermento biológico seco. Você dá só uma leve mexidinha nele aqui, ó, bem lentamente, tá? E vamos deixar isso daqui 10 minutos descansando. Aí passaram os 10 minutos, a gente já pode entrar aqui com o óleo, o sal. Aí a gente dá uma misturada aqui, tá? E agora você vai entrar com metade da quantidade de farinha de trigo que vai na receita. A gente dá uma misturada aqui com o fuê. Agora é só entrar com todo o resto da farinha de trigo da receita. E vamos levar isso aqui pra bancada, tá? Pra gente dar uma sovada na massa. E a gente sova ela aqui só por uns 2 minutinhos mesmo, tá? Bom, agora a gente volta a nossa massa aqui pra vasilha, tá? Ela fica meio brudentinha, mas é assim o ponto mesmo. Agora você coloca o pano e vamos deixar ela descansar por mais 10 minutinhos. Bom, depois de descansar mais 10 minutos, vamos tirar a massa aqui de dentro. E a gente corta aqui ela. Aí a gente coloca um pouquinho de farinha aqui na nossa mão se estiver grudando. Aí a gente faz uma minhocona aqui com essa massa, porque a gente vai cortar ela em bolinhas. Aí a gente divide ela assim, ó. Em tamanhos iguais, tá? Aí a gente pega a nossa bolinha aqui, ó, e boleia ela, tá? Dessa forma. E aí a gente vai ter várias bolinhas. E aí a gente faz com toda a nossa massa, tá? Essas bolinhas e vamos deixá-las aqui na bancada. Ó, e a nossa receita rendeu 23 mini esfirrinhas. Agora você vai deixar mais 10 minutinhos pra descansar as bolinhas. Ó, depois de 10 minutos, pode descobrir. Vamos começar a modelar as esfirrinhas, finalmente. Aí a gente vem com uma das bolinhas aqui, e dá uma achatadinha nela aqui no balcão. Aí a gente vem com aquele nosso recheio, que a gente deixou na geladeira, e coloca um pouquinho aqui, tá? Não exagera, senão você não vai conseguir fechar. Aí a gente junta o meio dela. Aí você deixa bem fechadinho, tá? Pra ele não sair o recheio. A gente vem com essa outra parte, e puxa aqui, ó. Aí, ó, temos uma esfirrinha perfeitinha, ó. E agora a gente vai rechear todas as esfirras aqui, e fica aí no vídeo que a gente ainda precisa mostrar uma etapa, que é super importante. Pronto, esfirrinhas montadas, e agora uma dica pra você não deixar as suas esfirrinhas grudarem na bancada. Enquanto você for montando elas, deixa a bancada com bastante farinha de trigo embaixo, e também na hora que você estiver fechando elas, se você sentir que tá molhada demais a massa, não tá fechando, tá abrindo, você joga mais farinha de trigo em cima dela, e dá uma amassadinha, que vai dar certo. Agora a última etapa, isso aqui você tem que fazer pra deixar a esfirrinha com a massa macia. Não dá pra pular essa etapa. Eu tô aqui com um pouco de água, tem que estar água quente. Você vai pegar um pouquinho de bicarbonato de sódio, e vai dissolver nessa água. Porque como a gente colocou bastante farinha de trigo aqui na bancada, na hora de moldar, se você não fizer isso, você corre o risco da sua massa ficar um pouco dura. E essa etapa aqui do bicarbonato, ela vai deixar a massa com maciez, e na hora que ela for frio-forno também, ela vai deixar aquela camadinha dourada. E aí, é só você ir mergulhando as esfirrinhas aqui, nesse banhozinho de bicarbonato com água, rapidinho, dois segundinhos já tira, e já vai colocando aqui, ó. A gente colocou aqui uma esteirinha de silicone, mas se você não tiver, gente, unta muito bem a forma mesmo, porque senão vai grudar essa massa, né? É. Aí você vai ficar com metade da esfirra lá grudada, e a outra metade pra fora. Então, não vai ficar legal. Agora, bora pro forno. Você vai pré-aquecer ele 15 minutos antes, a 200 graus. Já tá pronto, elas ficaram no nosso forno, que é um forno convencional, 25 minutos a 200 graus. Mas vai depender muito, por exemplo, a gente já fez num forno elétrico, e foi rapidasso, assim, 10 minutos e tava pronto. Então, tem que monitorar pra não virar uma bolacha. Agora, último detalhezinho aqui, você pega um pincel com um pouquinho de azeite, ou manteiga vegana, se você tiver acesso, e pincela em cima delas, tá? Porque isso ajuda a dar muita maciez também. E aí, vamos comer isso daqui? Muito bom. O que que é isso? Minha filhinha, né amor? Eu e a Má, sempre que a gente vai em festinha de família, né, a nossa família, a maioria é onívora, né, e sempre tem essas esfirinhas, assim, menina, a gente sempre fica, nossa, meu, tipo, meio babando, assim, querendo muito. E isso aqui é impressionantemente igual, porque é maciazinha. Eu duvido que alguém vai achar que isso aqui é vegano. Característica principal daquela mini esfirinha de festa é porque ela é muito macia, né, bem molhadinha, e essa daqui é assim... E olha o cheirinho, olha o cheirinho. É ou não é o mesmo? É o mesmo cheiro. Melhor, né? Faz um favor, na próxima festinha que você for, faz uma caixa dessa esfirinha e leva. O pessoal vai ficar chocado do quanto eles não precisam de animal pra sobreviver. E segue a gente lá no Insta também, que a gente coloca coisinhas que a gente cozinha no dia a dia também, lá na Stories. A gente se vê também, toda quinta-feira aqui no YouTube. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.